Poeira é a nova loja e showroom com tudo o que precisa para transformar a decoração da sua casa. Descontraída e apaixonada por arte, Mónica Penaguião já tem a marca Poeira há mais de 40 anos, mas só agora nasceu este espaço na Lapa, em Lisboa. Este espaço realmente tem outra estrutura para suportar estas peças grandes e estas peças vintage e estas peças também desenhadas por nós, com dimensões grandes, como sofás, poltronas, então faz muita diferença isso. A Poeira tem uma loja onde tem mais posições de peças e de objetos e de tudo que é relacionado também com a decoração. Depois temos outro espaço que é loja também, mas é muito showroom, onde a gente tem os tecidos, as amostras das coisas. Então temos dois espaços parados. Além das peças criadas por Mónica, vai encontrar propostas de artesãos nacionais e internacionais, sempre com a curadoria da designer. O mesmo acontece na loja online, a outra grande novidade que aproxima ainda mais, a Poeira dos clientes portugueses e não só. Nós agora acabamos de lançar, a pedido de vários clientes nacionais e internacionais, o site online. Então alergamos um bocado o nosso mercado a nível mundial. Facilita muito e é agradável poder distribuir de outro jeito.